Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Cine Total, oferecimento, Venser, sua liberdade de folha. Olá, está começando o Cine Total, sua sala de cinema em casa. Os melhores filmes que nós selecionamos especialmente para você. Se eu perguntar para você qual é a atriz mais sensual, mais bonita do momento, com certeza você vai responder Sharon Stone. Isso desde aquela cena memorável em que ela cruzou as pernas em Intinto Selvagem. Hoje o Cine Total vai mostrar um filme feito no mesmo ano de Instinto. Um thriller político chamado O Ano da Fúria, onde Sharon está igualmente bela. Aliás, deixe-me fazer uma confissão. Sabe que Sharon Stone é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi pessoalmente. Bonita e inteligente. E você vai comprovar isso neste filme dirigido por John Frankenheimer, o grande cineasta de Sobre o Domínio do Mal, Ronin e Grand Prix. O Ano da Fúria é inspirado em passos reais, nos chamados ônus de chumbo, quando a Itália estava em crise por causa dos atentados terroristas. Andrew McCarthy, o jovem ator de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas e Garota Rosa Choquem, e que aliás rodou no Brasil, Bela Dona, faz o papel de um escritor americano que vive na Itália e que envolve nos problemas políticos, como o sequestro do primeiro ministro Aldo Moro pela Brigada Vermelha. Ao lado da foto jornalista interpretada por Sharon. Vamos ver agora Sharon Stone no auge de sua beleza e sensualidade em O Ano da Fúria. Divirta-se.